Olha só, nessa semana que é celebrada a Semana Nacional da Água, nada melhor do que abordar a agricultura irrigada. Quanto de água esse modelo utiliza, hein? Quais são os desafios? Para falar sobre esse tema, vamos conversar ao vivo agora com o Lineu Rodrigues, conselheiro honorário da Rede Nacional de Agricultura Irrigada, RENAI, e pesquisador da Embrapa Cerrado. Lineu, obrigado por estar aqui com a gente no nosso canal. Então, quanto de água é usado na nossa agricultura irrigada? É possível quantificar isso? Bom, Teano, é prazer estar aqui. Um abraço para os seus ouvintes e parabenizá-lo por estar sempre levando informação qualificada sobre um tema tão importante. Quando você pensa em quantidade de água utilizada pela agricultura irrigada, é bom a gente pensar quanto a gente tem, né? Em média, porque isso varia muito, é interessante saber que tem períodos que tem mais, tem menos. A média nem sempre é um bom parâmetro estatístico. Mas em média, se você somar todas as vazões dos nossos rios, a gente vai ter algo assim em torno de 180 mil metros cúbicos por segundo, passando pelos rios. Para cada segundo, passa em torno de 180 mil metros cúbicos. Grande parte disso está no Amazonas. Mas mesmo se você estiver no Amazonas, a gente tem grande água e no resto do Brasil nós temos uma condição hídrica boa. Os usos em geral, não só da irrigação da agricultura irrigada, é menos de 1% desse total. A gente utiliza muito pouco a nossa água. Eu recentemente, até pensando no dia da água, escrevi um artigo que publiquei, acho que ontem, falando dessa questão da dificuldade, da restrição do acesso à água, que está restringindo o acesso à irrigação e criando diferenças sociais nas regiões. Hoje, eu estava conversando aqui com a equipe de Angola, eles perguntando como que eu acho que eles deveriam avançar. Eu disse para eles o seguinte, nenhuma região do mundo, em qualquer área, pode se desenvolver sem água e sem energia. Então, a gente tem que ter para desenvolver qualquer região, água e energia e o resto vem depois com o tempo. O Brasil, com 12% das reservas hídricas do mundo, a gente não pode ter a água restringindo o nosso uso, restringindo o nosso desenvolvimento e restringindo a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar nesse contexto. Por isso, é muito importante esse dia, para que a gente possa pensar, pensar como a gente pode avançar nessas questões hídricas, possibilitando a gente utilizar mais água. Não podemos ter aí 95%, 96% da nossa água indo para os oceanos e a gente utilizando muito pouco aqui e vendo a população precisando aí de mais irrigação para poder se alimentar, para melhorar a qualidade de vida aí da sua família. Bom, o que a gente ouve dos institutos e órgãos relacionados à irrigação é que a gente poderia triplicar a área irrigada no Brasil. Enquanto isso não acontece, utilizando esse mínimo de água que você falou, quanto que a gente produz de alimentos com esse mínimo de água que nós estamos usando? Mais ou menos, se você pegar no mundo, o mundo irriga mais ou menos 340 milhões de hectares. Mas, de tudo que se produz, 20% vem da agricultura irrigada irrigando, 20% produz em torno de 40% desse alimento. Então, 40% é mais ou menos que vem da agricultura irrigada. Ou seja, pensando na questão ambiental, as pessoas gostam de olhar esse lado ambiental. Se acabar com a irrigação hoje, a gente teria que abrir mais 300 milhões de hectares para se irrigar, para se produzir de alimentos, o mesmo tanto que a gente tem hoje. Então, é importante a gente avaliar essas questões. Eu não gosto, Walter, a gente coloca um número, triplicar, quadriplicar. Eu acho que o mais importante para a gente é deixar o mercado atuar, mas o mercado sem amarras. Então, o mercado tem que estar livre. O mercado pede mais irrigação. Hoje, a gente cresce em torno de 200, 300 mil hectares por ano. A gente pode chegar a 500, mas nós temos algumas limitações da nossa legislação. Então, a gente tem que conversar sobre a nossa legislação. Tem coisa muito antiga, tem coisa duplicada. Com isso, a gente pode, com certeza, favorecer também o meio ambiente. Esse foi um dos motivos que a RENAI, a Rede Nacional da Agricultura Irrigada, foi criada, para pensar de forma estratégica como a gente pode avançar a agricultura irrigada no Brasil e desenvolver regiões, melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão no campo. O papel da ANA, qual é o papel do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Agricultura, dentro dessa estratégia de produzir alimentos por meio da agricultura irrigada? É fundamental. Quando você pensar em agricultura irrigada, eu gosto de pensar... A agricultura irrigada tem três pilares. Poderíamos colocar mais, né? A gente tem um pilar que é a água... Eu gosto de chamar de água azul, porque é a água da chuva, né? É aquela água que todo mundo espera, a melhor água que tem é a água da chuva. E uma parte dessa água da chuva vão para os rios, né? E essa água dos rios e dos aquifros é a que a gente utiliza para irrigação. A ANA, nos rios federais, faz a gestão dessa água. Nos estados, são as agências estaduais. Então, ela faz a gestão. Ela organiza o uso, né? O outro pilar é a energia. A gente não pode... Não adianta ter água se você não tem energia. Então, não precisa de água ou energia. E o outro pilar é a legislação. A gente precisa destravar algumas coisas para que a agricultura irrigada no país possa se desenvolver. Nós temos aí 12% das certédias hídricas. O acesso à água, a Lei 9.433, ela é uma lei excelente. Ela auxilia nessa questão aí de regular o uso dos recursos, que é um bem estratégico. Mas ela tem alguns critérios que são muito restritivos. Quando você restringe muito o uso da água, você limita muito o uso da água. Muita água vai embora e deixa de desenvolver a parte mais amuntante. Trazer desenvolvimento para as comunidades rurais e isso para as cidades. Então, a gente tem que rever esses critérios. Nós temos coisas mais novas, temos que ter um olhar mais para frente. Pensar que o mundo é dinâmico, muita coisa mudou. E ter um olhar mais sistêmico para que a gente possa avançar. Isso é importante que as instituições conversem. Tanto a... Tem que ter segurança hídrica, né? Aí temos a agência de água, segurança energética, temos o ministério e todas as suas instituições que auxiliam. E pensar também na parte do Legislativo, da nossa Câmara, do Senado, fazendo o trabalho de destravar algumas pausas que são importantes, sem prejudicar o ambiente. É claro. Eu costumo dizer, Valterno, sem delongar muito, que quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos três pilares também. É um pilar social, econômico e um ambiental. Nós temos que ter mais gente pensando na questão ambiental. Como a gente faz, como a gente trabalha para ter mais gente pensando no ambiental? É aumentando, é melhorando a parte econômica. Melhorando a qualidade de vida das pessoas. Aí a pessoa tem tempo de pensar na parte ambiental. E a agricultura irrigada, ela é uma das tecnologias mais importantes para isso. Ela permite você desenvolver regiões onde nunca antes se pensava em se desenvolver, se pensava em produzir alimento. Nós temos, por exemplo, o oeste da Bahia, Petrolina. São exemplos onde a irrigação é um sucesso. Exatamente. Não só do ponto de vista técnico, mas social, como você ressaltou. O polo de Petrolina, Juazeiro, nas margens do São Francisco, é um exemplo de como você pode produzir fruticultura irrigada, agregar valor a esse produto, exportar. O Brasil exportou mais de um bilhão de dólares ano passado. Em fruticultura, boa parte sai de lá. A gente tem, pela lei, que a prioridade são abastecimento humano, abastecimento de animais e depois entra aí a parte econômica que você estava falando. No entanto, quando você ressalta que 90% ou 96% dessa água vai direto para o oceano, a gente tem aí uma questão do barramento, das barragens, que enfrenta muito preconceito no Brasil. Qual é a importância das barragens para essa estratégia de melhorar a produção irrigada no país? Bom, Tena, essa é uma pergunta muito estratégica sua, viu? As barragens são fundamentais. Porque no Brasil, em grande parte, quando você pensa aqui no meio do nosso país, o nosso cerrado, por exemplo, a água é uma questão temporal. A gente observa conflitos em algumas regiões do cerrado, que chove 1.400, 1.500 milímetros em média. Mas, se eu parar para pensar, nós temos um momento que a gente tem muita água durante a chuva. Agora, por exemplo, nós estamos em março, um mês que chove muito, depois a gente entra no período da seca, onde a gente vai ter pouca água e a demanda aumenta. E cadê a água? A água passou e foi embora. Então, é uma questão temporal. Então, as barragens, elas permitem você transportar água no tempo. Elas te permitem você segurar a água quando você tem muito, e depois utilizá-la quando você precisa dela. E essas pequenas barragens para fins de irrigação, elas causam muito pouco impacto. Além disso, elas são de fácil construção, elas têm pouco risco, e permite você desenvolver toda uma região com pequeno custo ambiental. Acho que isso que é importante a gente observar. E ela é fundamental. Se você quiser desenvolver as regiões hoje, uma região, você tem que ter barragem. Porque, senão, se você colocar qualquer sistema de irrigação, na época da seca, muito provavelmente, ele vai sofrer, vai precisar de uma água que já foi embora. Então, as barragens são estratégicas. Existem PLs, projetos de leis que estão trabalhando para que se possa se tornar de utilidade pública. Isso é muito importante, principalmente se você pensar no desenvolvimento do interior do nosso país, principalmente também para pequena agricultura. Lineu Rodrigues, conselheiro honorário da Rede Nacional de Agricultura Irrigada, Renai, falando com a gente aqui no AgroMais sobre o dia da água, a semana da água e a importância de se ter uma agricultura irrigada pujante e também sustentável. Muito obrigado pela sua participação aqui. Uma boa semana. Obrigado, Alteno. Sempre precisar, estamos aí. Prazer.